Música Você gostou dessa cor de esmalte verde? Aprendi a fazer no vídeo daqui Música Oi cara de boi Bem vindos a mais um vídeo aqui do canal E o vídeo de hoje é sobre kit de unhas Caseiro, você não precisa mais torrar o seu dinheirinho Sozinho com kit de unhas Porque eu vou ensinar tudo o que você precisa Nesse vídeo aqui E se você acha que tem alguma coisa faltando Assiste esse vídeo aqui porque tem muita coisa que você vai gostar Nele também É claro que mesmo assim você achar que continua faltando coisa Comente aqui embaixo O que você quer que eu faça para os próximos vídeos E se você quer que tenha os próximos vídeos Também curta muito Mas muito esse vídeo aqui Se esse vídeo aqui chegar em 20 mil curtidas Eu já começo a trabalhar no próximo vídeo Fazendo as coisas que vocês mais me pediram Aqui embaixo nos comentários Também compartilha com seus amigos Com suas amigas Com as pessoas que gostam de unha Com as manicure Com a sua tia Com todo mundo Se inscreve no canal se você é novo ou nova por aqui E vamos nessa Música Essa dica é maravilhosa para você Que quer ter uma cor de esmalte Mas você não tem na sua casa É muito simples Você vai precisar de um papel E você vai depotar Vai tirar um pouquinho de sombra Das cores que você quer O seu esmalte Logicamente E vai colocar em cima desse papel Dá umas amassadinhas assim Com a espátula Que você usou para tirar Para que na hora que você coloque Essa sombra dentro Da sua base Em color Ela não fique empelotada Nem nada Eu estou usando um papelzinho Porque facilita bastante Não cai tanta sombra para fora Assim Aí você vai colocando A quantidade que você quiser E chacoalha Vai fazendo testes Se você achar que ela ainda não chegou na cor Ou na consistência Ou na cobertura que você quer Você vai colocando mais e mais sombras Até ficar do seu grato E como a minha sombra era cintilante Ela ficou brilhosinha sim Mas você pode usar uma sombra opaca E logicamente o seu esmalte vai ficar opaco Música Agora se você é como eu E realmente quer algo muito brilhoso Bem cheguei Essa é uma dica para você incrementar o seu esmalte Você vai colocar um pouquinho de glitter Pode ser da cor do esmalte Que você já está usando Ou pode ser branco Ou tudo mais Esse glitter que eu estou usando É glitter de papelaria mesmo Desse que você compra baratinho E você vai ver que ele vai ficar mais grosso E também vai ficar muito mais brilhosinho Eu gosto bastante desses efeitos Desses esmaltes assim Música Esses dias Numa loja de cosméticos Eu comprei esse spray aí Que é um spray para pintar unhas Eu paguei R$26,00 nele Ele é pequenininho Só tem 55ml Então vocês podem ver Que realmente é bem caro Por isso hoje eu vou dar uma dica Bem mais barata para vocês Fazerem a mesma coisa Estou usando tinta de cabelo Essas tintas que a gente usa para festa Para pintar o cabelo decolorido E custam bem baratinhos Você encontra em farmácia Em casas de festa E também em algumas lojas de cosméticos Antes de tudo Você vai ter que pegar uma base em color E vai pintar apenas na região Que você quer que pegue a tinta Que a gente vai passar depois Então você tem que cuidar Para não borrar muito Agora você vai abrir um papel Pode ser um jornal Uma página de uma revista Qualquer coisa Porque você sabe que vai espirrar Em tudo quanto é lugar Nessas duas primeiras unhas aí Eu estou usando o spray Que é próprio para pintar unha E nessas duas unhas aqui Eu vou usar o spray para cabelo Eu acho que a diferença que deu Entre os dois É que o spray pretinho Ele vai em menos lugares Então ele não suja tanto E o rosa ele é mais aberto Aí você espera ele secar bem Bem sequinho mesmo E você vai pegar a mesma coisa Vai pegar a tua base em color E vai passar por cima Apenas na região Que você quer que fique pintada É bem importante essa parte Porque aonde você passar a base É onde o teu esmalte vai ficar Espera secar bem E aí com água Você pode usar uma escovinha de dente Uma escovinha de cerdas macias Você vai tirar o excesso Que está em volta do dedo A tinta de cabelo Saiu super rapidinho De volta do dedo Ficou bem limpinho Agora a tinta para unha Eu não consegui tirar direito Então com certeza Eu preferi a minha tinta de cabelo Essa dica é para você pegar Qualquer esmalte que você tem E deixar ele mate A primeira vez que eu testei Ele não deu certo Porque eu coloquei Uma quantidade menor De maisena dentro do esmalte Dessa vez eu falei assim Não Eu vou fazer esse negócio funcionar E coloquei muito Mas muito Basicamente assim Quase meio potinho de esmalte De maisena Eu achei que ia ficar uma porcaria Que ia ficar super grosso Mas não Ficou bem aceitável E ele ficou assim Não é um mate Daquele tipo de mate Que a gente está acostumado Mas fica numa consistência Bem legal É claro que eu não podia Deixar de lado A dica que eu mais uso Em toda a minha vida Que é para fazer Aquele degradê maravilhoso Você vai precisar De uma esponja Uma esponja dessa De lavar louça De preferência limpa Por favor E uma esponja dessas Vai dar para você fazer Umas oito Nove esponjinhas pequenas Que vão durar Tipo para toda a sua vida Você vai cortar em quadradinhos Mais ou menos Do tamanho da sua unha E vai passar a esmalte Da cor que você quer Passar o seu degradê Eu resolvi fazer O meu azul e vermelho Eu não sei porque Eu gosto muito Dessa combinação Acho que fica meio Sei lá Oriental Sei lá Você vai passar Uma linha de uma E uma linha de outra E você vai dar Batidinha subindo E descendo levemente Assim para as duas camadas Se misturarem Para dar mais certo Você tem que passar Duas camadas Então você passa uma Espera secar um pouquinho E já passa outra E antes que o seu esmalte Seque Você vai passar a camada De base Assim ele vai ficar Bem uniforme Bem bonito É isso aí Um beijo Tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança